Jesus, santificar meu coração Para que haja vida em abundância Como a tua, meu Senhor Jesus, guiarai meus olhos Para que haja vida em abundância Como a tua, meu Senhor Para que eu possa enxergar a verdade Deus, Espírito, conduza-me Pela graça do Senhor Jesus, abençoe-me Para que haja vida em abundância Para que haja vida em abundância